Olá, tudo bem? Que bom você por aqui ir assistindo a este vídeo. Mais um vídeo aqui no canal. Esse canal aqui que eu trago algum conteúdo de música bem variado, né? Músicas pra você ouvir, conteúdo de aprendizado musical também, no violão, na guitarra, teoria musical, solfecho, enfim. Hoje nós vamos falar sobre como tocar uma música em diversas tonalidades. Como que você pode fazer isso, tá? Mas antes, olha, você talvez esteja olhando aqui e está percebendo que isso aqui não tem nada a ver com isso aqui de baixo, né? Isso aqui é exercícios de PA, progressão aritmética, lista 1, 10 questões. Isso aqui é matemática, tá? Porque eu sou professor de matemática e lá no meu canal de matemática, o Primazia do Saber, lá eu posto vídeos de matemática. Então eu estou gravando vídeos de matemática, progressão aritmética, já estou no fim e estou fazendo essa lista aí para postar lá no canal, tá? Então se você quiser conhecer o canal de matemática, depois se dá uma passadinha lá, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo também, tá bom? Então vamos lá. O vídeo de hoje é o seguinte. Quando nós tocamos uma música, essa música, ela pertence a uma determinada tonalidade, tá certo? Nós podemos tocar uma música em dó, em ré, em mi, em fá, enfim. Qualquer tonalidade, certo? Aqui eu estou falando da tonalidade maior. Essa sequência de acordes a gente chama de campo harmônico, tá? Mas eu não vou entrar em detalhes sobre o que é campo harmônico agora, porque eu vou fazer esse estudo separadamente. Hoje o que eu quero mostrar para você é que você pode pegar uma música e tocar em diversos tons de uma maneira muito fácil, muito fácil. Olha só, quando nós estamos tocando na tonalidade de dó, os acordes que você vai encontrar, se você estiver usando os acordes um pouco mais sofisticados, usando uma sétima, então será dó maior com sétima maior, o segundo é o ré, ele é sempre um acorde menor, ré menor com sétima menor, mi menor com sétima menor, depois o fá maior com sétima maior, o sol maior com a sétima menor, o m maiúsculo significa sétima maior, tem gente que usa sinal de mais, eu particularmente não gosto. O lá, esse vai ser menor com a sétima menor, e por fim, esse último aqui, a gente diz que ele é um acorde meio diminuto. Meio diminuto porque não é totalmente diminuto, tá? Mas não se preocupa com isso agora não, até porque esse acorde aqui, nós vamos acabar com ele daqui, sabe por quê? Porque o sétimo acorde, dentro da tonalidade, cada tonalidade maior, ele não é usado dentro dessa tonalidade, não. Ele não tem função harmônica nenhuma aqui, tá? Então, se eu tocar uma música em dó, eu não vou encontrar esse acorde aqui dentro dessa tonalidade, a menos que tenha um acorde de empréstimo modal e tal, mas aqui com essas funções, exercendo o papel de acorde da tonalidade, ele não tem função, tá? Então, eu vou, inclusive, vou apagar ele daqui. Eu só coloquei aqui para mostrar para vocês que ele pertence à escala, mas ele não tem uso prático, então eu vou acabar com ele daqui, porque a gente não usa na tonalidade. Tudo bem? Então, é o seguinte, vamos tirar esse cara daqui, ele não serve nada. Ok? Bom, então, quando eu estou tocando em dó, naturalmente, eu tenho esses acordes aqui para usar, tá? Sempre que eu estou no repouso, eu estou no dó maior, tá vendo? E aqui eu coloquei os acordes mais simples, assim a sétima, tá vendo? Simplesinho. E aí, se eu estiver tocando em dó, eu tenho esses acordes. Se eu quiser tocar a mesma música em outro tom, por exemplo, no tom de ré, então, será onde eu estaria tocando dó, agora eu estou tocando ré maior. Onde era ré menor, agora é mi menor. Onde era mi menor, agora é fá sustenido menor. Onde era fá, agora é sol. Onde era sol, agora é lá. Onde era lá menor, agora é si menor. A mesma coisa, se eu quiser tocar em sol, nós teremos esses outros acordes aqui. Tá bom? Então, memorize essa sequência, mas, você vai prestar atenção agora, através de uma música bem simples. Parabéns para você. Por exemplo, eu quero tocar essa música para mim, para você, no tom de dó. Então, a gente vai usar, aqui, ó, o dó, depois vai usar o sol, tá vendo aqui na sequência? Dó, sol, repete o sol, depois volta para o dó, repete o dó, depois vai para o fá, tá vendo, ó? Dó, sol, fá, depois vai para o sol de novo, e volta para o dó. Basicamente, uma música, ela é estruturada, basicamente, os acordes principais, são, esses aqui, que vem aqui no primeiro, né, o primeiro grau da escala, depois, o quarto, e o quinto grau. São esses três acordes, os mais importantes, numa, dentro de uma tonalidade, tá bom? Então, por isso que você vê, a maioria das músicas assim, se você está tocando em dó, depois vai para o sol, ou vai para o fá, fica em torno desses três acordes. Os outros acordes, dizem que tem uma função, que substitui esses acordes, tá bom? Então, vamos lá, o parabéns para você, por exemplo, vou tocar aqui, parabéns para você, você tem aqui, lembrando, se você está tocando em dó, essa música parabéns para você, a nota inicial, está bem aqui, está no sol, a nota sol, é a melodia, embora você esteja ainda, no acorde de dó, parabéns, parabéns para sol, sol, deixa eu botar aqui em cima, sol, 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 dó, sim, então, vamos lá, aqui, parabéns para você, aí vai para o sol, cai no dó de novo, aí vai para o fá, cai no dó de novo, e assim, é só trocar os acordes, nessa segunda sequência, se quiser tocar em ré, troca a outra sequência, se quiser tocar em sol, observando, nós sempre estamos aqui, dentro, do primeiro, do quarto, e do quinto, observe, o ré, aqui, tocando em ré, esse é o primeiro, quando eu venho lá, no sol, não era o quinto, olha lá, agora é lá, quando volta para o ré, aqui, quem era dó era ré, está vendo aqui, olha lá, e quando ia para o fá, que é o quarto grau de dó, olha, um, dois, três, quatro, agora, tocando em ré, a gente vai para o sol, está vendo, olha, um, dois, três, quatro, e assim por diante, tocando em sol, quem era o primeiro, era dó, se tocasse em dó, era o ré, se tocasse em ré, agora em sol, se tocar em sol, quando eu voltar, para o quarto, quarto grau de dó, que é fá, aqui no caso, de sol, será dó, dó, sol, lá, si, dó, quando vai para o quinto grau, em sol, em dó, era sol, agora é ré, é só você contar, está vendo, um, dois, três, quatro, cinco, tudo gira em torno do primeiro, do quarto, e do quinto grau, ok? Então, vamos lá, se a gente quiser tocar aqui em dó, vamos lá, ó, parabéns para você, nesta data querida, muitas felicidades, Muitos ângulos de vida, tá? Todos esses acordes, primeiro, esse aqui foi o dó, parabéns para você, aí quando eu mudo para você, vai dar o sol, nesta data querida, voltei aqui para o dó, muitas felicidades, aí vai para o fá, né? Muitos ângulos de vida, agora você pode tocar em ré, então você pega essa sequência aqui, ó, lembra quando eu falei que você, tocando em dó, o início da melodia está lá no sol, 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 lá, sol, dó, sim, tocando em dó, a melodia inicia na nota sol, né? Ó, dó, ré, mi, fá, sol, inicia lá na quinta nota da escala, não é? Qual é a quinta nota da escala, se eu tocar em ré? Ré, mi, fá, sol, lá. Ah, então se eu tocar em ré, a melodia começa lá na nota lá, lá na nota lá, fica legal, né? Então olha só, Parabéns pra você, tá vendo? Antes era sol, sol, lá, sol, lá, si, agora é lá, 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 si, lá, ré, dó, é um dó sustenido, né? Então, ó, lá, Parabéns pra você, nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. É, eu cantando aqui, acho que você já pensou muitas vezes a ir embora, não vai não. Não olha pra minha voz, não, olha só pra ideia aqui, o violão. Se nós tocarmos em sol, o que que vai acontecer? Ó, primeiro, aqui, o dó, era o primeiro, depois o cinco, né? O quinto, né? Ó, o dó, aqui, primeiro, depois lá o quinto. Tocando em ré, o quinto é o lá, tá vendo? Agora, tocando em sol, o quinto é o ré. Olha lá. Então é só você pegar sempre, essa, esse esqueminha, que você monta, todos eles. Tá? Depois eu vou deixar aí pra vocês aí, com todas as formalidades, é, dó, ré, então eu vou colocar o mi também, vou colocar o fá, vou colocar a si também, o que estiver faltando eu vou colocar pra vocês, é uma tabelinha, tá? Então, tá, vamos lá, tocando em sol. A melodia vai começar onde? Pensa aí, dá uma pausa no vídeo, pensa onde que a melodia vai começar. Sempre no quinto grau, né? Então se eu tô tocando em sol, vai ser onde? Ó, sol, lá, si, dó, ré. Então a melodia começa na nota ré. Ó. Viu? Tudo bem? Então vamos lá. Parabéns pra você. Ok? Vamos lá. Um, dois. Parabéns pra você. Nesta data querida, Muitas felicidade, Muitos anos de vida. Talvez você esteja se perguntando, Ué, mas pra que tanta tonalidade, se eu posso escolher uma e treinar só essa tonalidade e ficar craque nisso? Olha, acontece que a voz, não só a voz, né? Mas cada tipo, cada música tem uma extensão que se adequa melhor a cada voz. Por exemplo, Eu vou, eu tô aqui, ó. Parabéns pra você. Já tô pouco aqui, tô esfriado, já não canto. Tá bem difícil. Tá vendo que tá muito puxado pra mim? Tá muito alto. Se eu, se tá ruim aqui, em dó, então que tal a gente puxar um pouco mais lá pro grave? Eu vou tocar em lá, ó. Já ficou mais grave. Quando eu tava assim, ó, Sol, Sol, Lá, Sol, Dó, Si. Então, como eu puxei um tom e meio pra baixo, então, ó, tocando em lá, qual é a nota inicial da melodia? Ó, Lá, Si, Dó, Ré, Mi. Então, já estaria lá assim. Parabéns pra você. Tá vendo que ficou mais suave pra mim? Parabéns pra você. Não tá aqui, tá? Não tá aqui a tabelinha, mas eu vou colocar pra vocês. Nesta, tá, 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 que é o... Se eu achar que ainda tá muito agudo, então eu posso descer mais, trazer mais pro grave. Então, a gente vai escolhendo uma tonalidade de acordo com o que se encaixa melhor. Então, quando você for tocar pra alguém, em algum lugar, em alguma igreja, sempre antes, você precisa ensaiar, chegar, conversar com essa pessoa, vamos lá, vamos ensaiar. Às vezes, a pessoa vai falar, mas tá muito agudo, tá muito puxado, tá muito alto, ou tá muito grave. Você sente que a pessoa não tá conseguindo, é porque está numa região que não é confortável. Às vezes pro agudo, às vezes pro grave. E aí você vai escolhendo tonalidades até encaixar uma que fique legal, tá bom? É desse jeito. Então, deixa eu sair daqui pra você fazer um print desse quadro, se você quiser. Ok, então. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aí pra você uma tabelinha, o Mi, eu não coloquei aqui, né, o Mi. Eu vou colocar essa mesma tabelinha aqui, no tom de Mi, tá? Então vamos lá, vai ficar assim, ó. Tá? Vamos lá. Parabéns pra você, nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Lembrando bem que todos esses acordes que eu estou fazendo aqui, eles podem ser executados de outra maneira, tá? Tem outros shapes, outros formatos, outros desenhos de acordes, dos mesmos acordes, tá? Por exemplo, o Dó, eu estou fazendo aqui, pode ser aqui, como pode ser aqui também, ó. Enfim, tem uma diversidade grande. Ó, o Sol, eu fiz assim, né? Posso colocar esse dedinho aqui também, ó. Esse aqui, ó. Fazer assim, né? Posso fazer a testana, se eu quiser. O Fá, eu fiz desse jeito, né? Toquei em Dó, esse aqui, ó. Mas, se você tem dificuldade pra fazer a testana, você pode fazer, assim, meio maquiado, pode fazer aqui, né? Aqui, na verdade, quando você faz isso, você fez, esse aqui de cima, E não esse, porque essa notinha aqui, ó. Essa notinha, a última que eu toquei, é a sétima maior, tá? Se eu quisesse trocar essa mesma música aqui, com esses acordes um pouco mais sofisticados, ficaria assim, no tom de Dó, ó. Ficaria assim, ó. Parabéns pra você, Nesta capa querida, Muitas felicidades, Muitos anos de vida, E mesmo esse também, tem outra maneira, né? Olha, eu fiz o Mi, no simplesão lá, né? Parabéns pra você, Ixi, desafio, né? Ficou grave pra mim. Parabéns pra você, Nesta data querida, Muitas felicidades, Muitos anos de vida, Viu que eu fiz isso aqui? É o Si, né? Tem esse aqui, ó. Pode ser feito assim, tá? Tá bom. Pode ser feito assim, Ou pode ser feito assim, né? Tá? Bom, fiz o Mi, né? Coloquei a tabela aí pra você. Agora vamos lá, Dó, Ré, Mi, O Fá, Eu não fiz o Fá, Tocar no Fá é bem estranho, né? Só pestana, né? Mas tudo bem, vamos lá. Vamos no Fá, ó. Parabéns pra você, Nesta data querida, Muitas felicidades, Aí tem que ter mão, né? Você vai treinando Pra aguentar fazer esse acorde, Porque dói muito, Dói aqui, dói aqui, dói aqui, Quando dá. É uma questão de treino. Bom, já tocamos em Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá também, né? Para isso, Seria tocá-lo em tons, Nos tons que estão intermediários, né? Por exemplo, Tem o Fá aqui, E tem o Sol aqui, Então, eu posso tocar em Fá sustenido, O Sol, Bemol, né? Aí, acho que não há necessidade nesse caso, tá? Se você não conseguir encaixar Na voz de alguém, Dentro das tonalidades mais principais, né? Seria Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá ou Si, Então, é pouco provável Que você não encontre uma voz Que se encaixe nessas aí. Mas, por exemplo, Esse caso aconteça, Tem o meio termo, né? Se tiver, por exemplo, Eu caio em, Não está dando nem Fá, O Sol está um pouco puxado, O Fá está um pouco grave, Então, seria o meio termo, né? Seria uma saída, Mas é pouco provável que isso aconteça, Tudo bem? Eu não mostrei quando você toca em Si, né? Ó, já mostrei Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Eu não toquei, não mostrei no Si, tá? Então, vou colocar a tabelinha aí para você. Essa mesma música, tá? Então, você teria... Qual é a melodia, tá antes? Tá no quinto grau, né? Si, Dó, Ré, Mi, Fá, ok? Só que nesse caso é um Fá sustenido Por conta da tonalidade, tá? Depois eu explico isso para vocês Quando falar sobre a armadura de clave, Sobre o campo harmônico de forma geral. Tá bom? Então, vamos lá. Parabéns pra você Nesta data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Ok? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo Apesar dele estar cantando aqui. Tudo bem? Bom, a gente fica por aqui. Se você gostou, você vai curtir Vai compartilhar isso aí com seus amigos. Comente aí também, tá bom? Grande abraço e até o próximo vídeo.